Burkina Faso após recuperar o poder, presidente Michel Caffando afirma que vai retomar a responsabilidade de gerir a transição do país para a democracia. Nigéria, muçulmanos celebram Idal-Ada de forma prudente, num ambiente elevado à segurança e receio de novos ataques terroristas. Nigéria, apesar de ser o principal produtor de petróleo e gás do continente, o país vira-se para a energia solar para resolver faltas crónicas de energia. O Ganda, com ligação da oposição em protesta anti-governo, diz que aquele não consegue encontrar a candidata presidencial que desafia o atual chefe de Estado. A África do Sul, um novo programa, ensina os presos a fazer programação de computadores para poderem encontrar emprego quando saírem da prisão. A África do Sul, um novo programa, ensina os presos a fazer programação de computadoras. A África do Sul, um novo programa, ensina os presos a fazer programação de computadores.